Esse dia eu conversei com ela, eu falei assim, você não lembra nada da sua cirurgia, ela lembra. Eu falei, você lembra? Lembra. Que quando eu saí não olhei pro seu rosto, não queria olhar pra sua cara. Você ia pra um lado, eu virava meu rosto pro outro. Por quê? Porque antes de ela ir pra cirurgia, a gente tava lá conversando, tava lá, você não vai me abandonar não, pai? Não, papai tá aqui com você. Não, papai não vai me abandonar não, você não, papai tá aqui. Parece que ela tava entendendo, mas não tava entendendo o que tava acontecendo. Aí quando eu vi a pré-anestesia, que fica grogue assim, parece que não tá ali, ela ficou assim, aí nós descemos. Acompanhamos, descemos o elevador, a gente chega na sala de cirurgia, aí abriu a porta. Aí o médico falou, cirurgião é auxiliar ali, você não pode entrar daqui pra dentro com a gente. Nossa, quando ela levanta a mãozinha, que ela faz assim, você falou que não ia me deixar. Quando eu tava com ela, não chorei, não chorei, mostrei que tava tudo bem, que apenas era a rotina de médico normal, não chorei, segurei. Quando ela entrou, que ela fez com a mãozinha assim, que a porta fechou, meu mundo acabou, meu mundo acabou. A gente ali, eu chorando, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não consegui ir pra casa, não consegui pra casa, me deram dispensa, ia ali pensando, sabe? Só que assim, todo mundo agia naturalmente do hospital, como se fosse uma coisa comum. Mas só que assim, eu nunca passei por isso, nunca tinha passado por isso. Você tá vendo sua filha bem, aí ela vai pro hospital, fica com febre, fica com febre, volta, volta, fica com febre, volta, você fica assim. E uma das coisas que eu falo até na sala de aula hoje, não me importa se é particular ou se é público. Profissional tem que ser profissional. E naquela época, a Coveno Bom, o exército a gente usava ali. Mas quem descobriu que ela tava com problema no rim, foi a enfermeira de um hospital, de um posto de saúde. Ela olhou e falou assim, de novo? De novo essa menina aqui? Não. Tem alguma coisa errada. Tem 14 dias que ela veio aqui com febre? Não, isso não é ficção urinária, não. Não é ficção urinária. Me dá todas. Todas as pastas dela. E eu tenho uma pasta catálogo. Sempre gostei de guardar meus documentos ali. Outra coisa que depois eu vou lembrar pra falar disso do meu pai. Que ele sempre mandou ter cuidado com meus documentos. E depois eu vou voltar nessa pra poder lembrar disso aqui. Então ela pegou, olhou, passou e falou, não sou especialista em rim. Procura um especialista em rim. Sua filha tá com problema no rim. Eu e a mãe dela, a gente olhou, como assim? Problema no rim? Não, tá. Pode procurar. Chegamos no médico, o médico olhou aquela pasta. Quinto mês de gravidez. Ele tirou, guardou os outros e falou assim, o que foi que fez isso aqui? Eu falei, e eu? Você tá de parabéns. Porque estava todo guardado. Ele falou assim, ó. No quinto mês de gravidez, vai estar mostrando. Atenção maior no rim do lado direito. Aí eu me pergunto. E o pediatra que não viu isso? Aonde que ele não viu? Só ia lá, media a barriga e falava, tá tudo bem? E o médico falou, você podia fazer essa cirurgia aqui com o mês de nascida. Tem uma que tava pra fazer, eu botei a sua filha na frente. Foi rápido. Ela falou, foi rápido. Eu falei assim, mas não tem como ele tem. Ela tem um rim 99%, 90%. Ruim. Ela tá estragando o esquerdo. Então vamos tirar. Então botou outras pessoas, tirou, botou ela na frente, acabou fazendo. Enfim. Então não importa em relação ao profissionalismo. Se é público, tem que ser profissional. Você tem que ser profissional naquilo que você tá fazendo. Então uma das coisas que eu pego na sala de aula é isso. E meus alunos podem até comentar e falar. Sou chato. Ninguém dorme. Ninguém mexe no celular. Aí fica todo mundo assim, nossa, você é chato. Enfim. Enfim. Enfim.